Olá, eu sou Leandro Alarcon e mais uma vez estou aqui para trazer até você o Documentação, seu programa de entretenimento e muita informação. Na semana passada, mostramos aqui a primeira parte do documentário Criança, a Alma do Negócio, com direção de Estela René e produção de Marcos Niste. O documentário aborda a criança como alvo da publicidade, usada como forma de chegar até os pais. A criança é estimulada a comprar, a querer produtos de marca e que estão na moda, a comer apenas a bala X ou o macarrão Y. Em muitos casos, a criança é bombardeada com informações as quais ela é incapaz de absorver. Sabem, por exemplo, que comem carne, mas não sabem que a carne vem da vaquinha que também dá o leite. Comem ovos, mas nunca viram uma galinha de perto. Esta foi a base para o documentário Criança, a Alma do Negócio, que começamos a exibir na semana passada e concluiremos a partir de agora. Vamos ver! Música Música Eu adoro fazer roupinha, adoro comprar sapato, roupa. Tem sempre que estar bem bonita, bem tilosa, na moda. Adoro assistir desfiles para ver como eu posso me comportar, me maquiar. Eu já fiz até curso de maquiagem. Você tem maquiagem na sua casa? Música Eu sempre tenho que carregar um batom e uma base, um lápis de olho, sempre. Música Ai, quando, assim, principalmente quando eu vou sair, quando eu estou em casa eu também maquio, passo batom. Eu não gosto muito de passar sombra, assim. Aí eu passo, assim, batom. Todos os dias, toda hora, na escola, para ir para o shopping. Porque tem vezes que eu percebo que eu gosto muito de batom, essas coisas de cabelo, creme de cabelo, perfume, essas coisas, eu gosto muito. E por que você acha que você quer tratar do cabelo, passar maquiagem, fazer a unha? Hum, não sei. Isso eu ainda não consigo entender. Vem com esse lindo celular de brinquedo. Que também é um estojo de maquiagem com um espelho e duas cores de brilho. É só tirar a antena e usar. Fácil é se produzir. Fácil é ter muitos amigos para conversar. Fashion é ouvir aquele som que você gosta. Fashion é brincar. Puxa vida, ninguém é de ferro. Hoje eu tenho salão, hoje elas querem o quê? Fazer babyliss, querem fazer a unha, a escova e ainda não estão satisfeitas, né? Querem até tirar a cutícula, mudar tudo. Eu já fiz, assim, cabelo de criança de quatro anos. Tá bem precoce mesmo. Crianças que chegam com sombra, com batom. Batom é unânime. A maioria das meninas, a partir de três anos, já usa. Mas a gente, conforme vai passando, vai ficando mais velha, a gente vê sombra, vê blush, vê olhos pintados. Então elas vão bem, bem maquiadas mesmo. A partir de quatro, cinco anos, elas estão bem maquiadas. Eu vou na cabelareira fazer hidratação no cabelo todo sábado. Aí eu aproveito e faço a unha também. Ah, você vai todo sábado, você faz hidratação? Uhum. Ah, por quê? Porque pro meu cabelo ficar mais lisinho, porque o meu cabelo é ondulado. Aí eu faço hidratação, ele fica liso. E você não gosta do seu cabelo ondulado? Por quê? Ah, porque acho que tá na moda cabelo liso. E as crianças pequenas, que deveriam estar correndo, sem preocupação nenhuma, elas estão correndo pensando no salto alto dela, que não pode tropeçar, que vai cair, então elas param de correr. Eu lembro de uma criança que eu acompanhei direitinho. Ela com um ano de idade, ela girava, 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 e o cabelo todo bagunçado. Passou seis meses, não é que foi uma coisa do desenvolvimento dela. Passaram-se seis meses, ela entrou mais em contato com um filme que ela ganhou. Ela não podia mais girar, porque o cabelo não podia mais entrar no rosto dela. Isso foi uma característica dela durante mais dois anos. Ela foi uma criança, sim, que tinha que ser a princesa. Ser princesa é andar sempre bem vestida. Ser princesa é estar sempre brilhando. Ser princesa é assistir DVD. Como assim? As bonecas, e hoje chamam de boneca, mas deveria ter outro nome, porque a boneca de antigamente era um trabalho de maternagem, né? A menina era a mãe da boneca, cuidava como se fosse um filho, um bebê. E hoje em dia, muitas das bonecas não é a projeção. Você não é a mãe da Barbie. O que a Barbie gosta de fazer? Quando você brinca, você faz de conta com ela. Aí, aos jovens, comprar roupa, essas coisas. Então, eles têm uma vida de adulto, desde os oito, nove anos de idade, notadamente sexualmente adultos, da sexualidade, não sexualmente ainda bem, e são mais imaturos. E pra mim, talvez, não seja tão paradoxal, porque justamente como você faz a criança viver uma vida imaginária, ela não amadurece. É a hora de malhar, deixar o corpo legal, de uma forma pra ficar bem bonita. Se arruma toda linda e vai pra escola. Melhor amiga, divide até o namorado. Se for repetido, é claro. Menino gruda no pé, né? Vou! Agora então, que na clara de seis e oitavo do minuto, tu assiste no televisão, ele liga pra minha casa. Tô brincando de boneca, ele liga pro seu mundão. Mas, pra dar Feliz Natal, ele liga toda hora. Muita pressão. Daqui a pouco tá querendo casar. São sugestivos, assim, com sexualidade, sabe? Com uns termos, assim, que não condiz com a palavra criança. Uma aluna de oito anos chegou na escola e ela estava com uma calça justa, que ela queria que valorizasse o corpo dela. E essas foram as palavras dela. Quando ela entrou na loja pra comprar roupa, ela não queria mais uma roupa de criança, mas ela queria uma roupa que valorizasse o corpo. O corpo de uma menina de oito anos, que nem tem muita coisa ainda pra mostrar, mas era o que pra ela estava importante. A perspectiva delas de ter um namorado começa com oito, nove anos. É muito diferente do que era antes. Entende? Elas têm perguntas que elas me fazem, que são perguntas que eu fui perguntar com dezoito anos. Essa é minha segunda gravidez, porque a primeira eu perdi. Eu tinha medo do meu marido me deixar sozinha. Tinha medo, ainda mais eu, que eu sou grávida. Eu sempre pergunto pra ele, você vai me deixar na mão? Você vai me deixar sozinha? Ele fala, não, filha, não. Mas eu sempre tenho medo disso. Esse é o maior medo que eu tenho no mundo. Ai, eu deixei de ser criança depois que eu casei com ele. E agora que eu vou ter esse filho? Ai, eu sou muito noveleira. Eu não aguento ver novela, eu assisto bastante novela. Como eu ainda sou adolescente, né? Gosto de assistir desenho, principalmente pica-pau. Existem comerciais, por exemplo, na televisão hoje, de cerveja, que têm mulheres com roupas bastante sensuais, mostrando bastante parte do corpo, sempre com corpos muito bonitos, e os homens sempre sendo servidos por elas. Quer dizer, a mulher no papel de objeto sexual, apenas. Então, as crianças estão aprendendo o quê com isso? Estão olhando aquilo, bom, a mulher tem esse papel na sociedade. Ela tem que ser bonita, gostosa, e a gente tem que seduzir os homens. Ponto. É essa a imagem. E o homem, o menino que está vendo isso, também, ele já aprende que esse é o papel da mulher e que esse é o papel dele. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele coro inicial que ela fazia com a cerveja, nossa, eu tinha muita inveja dela. Eu ainda tenho, né, inveja, porque o mulherão daquele, bonito, com corpaço daquele, né, ah, sei lá, não sei. Eu, justamente, queria estar no lugar dela, né. Eu, justamente, queria estar no lugar dela. Eu gosto de pedir danone, bolacha, batata palha, salgadinho, nuggets, tudo que eu gosto, assim. Mas a maioria das vezes eu peço isso. E daí, você vai no McDonald's por quê? Você gosta do quê lá dentro? Ah, sei lá, é um M amarelo, mas legal, sei lá. Você sabe o nome desse daqui? Eu sou assim. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Também não sei. Esse daqui você sabe? Também esqueci. Essa é a mandioquinha. E essa daqui? Não sei. Não, então sei. O que é que você tem? Eu tenho asma, bronquite, sinusite, inite. É gulosos e é do Shrek. É de brigadeiro. O bolinho é assim. Oso. Esse aqui. Esse de do pica-pau. Os dois são uma delícia, mas não sei qual que eu devo pegar. É? Qual que você acha? Não, é. Por que você escolheu esse? Porque é de brigadeiro e é gato. Esse desenho aqui, tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Por causa das crianças. As crianças, elas gostam de doce e gostam de desenhos também, que é pra alegar as crianças aqui com o desenho. Às vezes a gente vai no mercado, ela nem pegou aquele, pegou aquele. Mãe, pega esse aqui que é do Shrek, que eu quero, que é do Shrek. Mãe, pega esse daqui que é da Barbie. Mãe, pega esse daqui. Não é, a gente não fala, não é porque você gosta, você não vai comer o personagem, você não vai comer a propaganda, né? Que nós comemos sal e açúcar dentro dos alimentos processados, sem perceber. Não só porque a gente não lê os rótulos quando diz que tem glicose, sacarose, mas até porque existem alguns açúcares que vêm escondidos com outros nomes e as pessoas não sabem que é açúcar. Isso aqui? Da nobre. Vocês conhecem? Comem isso? Eu como, eu como, eu como em um dia só como dois, eu como, eu como três. O que você mais gosta de tomar? Refrigerante. Se a criança ingerir uma latinha de refrigerante por dia, ela estará ingerindo 37 gramas de açúcar. Uma latinha de refrigerante por dia, durante uma semana, ela estará ingerindo aproximadamente 160 gramas de açúcar. Se ela ingerir uma latinha de refrigerante por dia, durante um mês, ela estará ingerindo 1 quilo, 140 gramas de açúcar. O Ana Carolina hoje está de dieta, né? Porque ela está acima do peso, levando no pediatra, precisa estar fazendo uma dieta. E por mais que a gente diga não, às vezes eu falo, ó, vou deixar aqui, a mãe vai deixar aqui, mas esse pacote de bolacha tem que durar uma semana. Só que no mesmo dia o pacote de bolacha não está mais lá. Ela fica brava, fala que ninguém gosta dela, ou então outra hora ela fala que, mãe, eu sou criança, eu tenho que comer. Se a criança consumir um pacote de bolacha por dia, ela estará ingerindo 36 gramas de óleo e 60 gramas de açúcar. Se ela consumir um pacote de bolacha por dia, durante uma semana, ela estará consumindo 420 gramas de açúcar e 250 gramas de óleo. E se espremer a fruta, fica gostoso? Não. Eu acho que fica. Você prefere dar caixinha? Sim. É? Por quê? Porque eu nunca experimentei dar fruta. O consumo de alimentos estralizados, sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas. Junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos, né? Isso tudo associado com o sedentarismo, isso leva à obesidade infantil juvenil. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem? Será que é assim que eu vou estar, inclusive, fortalecendo a imagem do meu produto, né? Do ponto de vista de uma publicidade mais responsável? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 É necessário que Estado e mercado se comuniquem Regulando essa associação difícil entre audiovisual, liberdade de expressão comercial E proteção à criança Muitas vezes o dano já é feito e quando o Conar determina que aquela peça saia do ar, a campanha já terminou E nós temos aí uma impunidade muitas vezes no caso de uma publicidade que causou algum prejuízo para a sociedade Dispor que uma campanha vai sair do ar daqui quatro semanas é mais ou menos dizer Fique tranquilo no momento que ela iria sair do ar, ela vai sair do ar mesmo E nós nesse momento diremos para que ela se retire Durante o regime militar foram criados tribunais militares para julgar os militares E isso era considerado um tribunal de exceção, um privilégio E de certa forma o que o Conar propõe hoje é isso Quer dizer, eu quero vender uma coisa para a criança E não me preocupo absolutamente em saber por um lado se isso realmente corresponde a um desejo legítimo dessa criança E menos ainda me pergunto se isso leva, digamos, pode interferir no desenvolvimento harmônico da criança Acho que falta uma consciência mais forte, mais efetiva por parte da sociedade, dos formadores de opinião E por outro lado haverá sempre uma resistência daqueles setores econômicos Que se sentem atingidos por esse tipo de iniciativa E que trabalham de uma maneira muito firme para impedir o avanço de todas as propostas Que procuram disciplinar ou mesmo proibir a publicidade dirigida às crianças Proponha o fim da publicidade para pessoas com mais de 50 anos Para você ver como o sistema absorve E por quê? Porque pessoas com mais de 50 anos já estão absolutamente aculturadas E elas vão dizer o que elas têm que fazer Agora, abrir mão Abrir mão da criança O discurso da publicidade é um discurso comercial Ele não pode gozar da mesma proteção De um discurso político, de um discurso religioso De um discurso científico A criança não pode ser considerada pela propaganda um adulto Ou um adulto em miniatura O empresário, o publicitário, que se vale da inexperiência da criança Para transformá-la num produtor ou promotor de seus produtos dentro de casa Ele não só fere princípios claros, regras específicas do direito Mas também viola limites éticos e morais fixados pela nossa sociedade Não sequer a utilização e a manipulação da criança para nada Para nenhum efeito Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar A gente luta para que esses publicitários tenham consciência E saibam realmente o que fazem Agora, tudo isso tem que estar subordinado a uma ética Agora, a ética da busca exclusiva do lucro E de uma maneira autoritária Isso é algo que fere a ética Essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente Ela quer saber se consome, se consome, se consome E isso no mundo como que a gente vive Em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade Isso não podia estar sendo tratado desse jeito Então, se você considerar o encurtamento da infância E o aumento da taxa de longevidade De vida das pessoas Realmente você aumenta o poder destrutivo do homem Em relação à vida e à terra Esse modelo é um modelo perverso Que exige um outro estilo de vida que substitua O que a gente vem observando É o que está se perdendo hoje em dia Por causa do consumismo Por causa de toda essa mídia De compre, compre, compre que você vai ser melhor Compre que você vai ter o brinquedo do momento Você vai ter a melhor roupa Compre a melhor Sempre compre o melhor Para você ser melhor A gente está vendo Que as crianças vão deixando de brincar Elas vão deixando de De percorrer espaços De construir, de imaginar, de criar Então a mídia está falando cada vez mais para você Compre, consuma e vai deixando de ser criança Vai perder a sua infância de lado Com o fim da infância É o fim do nosso futuro Deixar de refletir ou de preocupar com a infância Como pretendem fazer alguns publicitários Que não observam a ética e os limites legais É desconsiderar o nosso próprio futuro Ele tem quatro Ninguém gosta de brincar E aí É o fim do nosso futuro Sí, o fim do nosso futuro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, o que você achou? Um enfoque que certamente leva a muitas e muitas discussões, não é mesmo? E você pode discutir o assunto com a sua família e com seus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.